Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 11 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, são 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e existem rumores, apenas rumores, de que Joe Biden faria uma visita à Ucrânia hoje. Ele estaria em Lviv, se encontraria com Zelensky lá em Lviv, e provavelmente anunciaria o pacote de armas, que é um pacote de armas bem poupudo, que a gente está esperando ser anunciado aí há alguns dias, né? Eu acho esses rumores pouco prováveis, o Biden estava no México ontem, mas tem algumas informações pescadas aí que pode ser que indiquem que realmente ele vai à Ucrânia hoje. A gente vai ficar sabendo, evidentemente, só depois da visita dele ter se encerrado, no final do dia, né? Com relação à linha de frente, os russos alegam que tomaram completamente solidar, inclusive o Prigozim tirou uma foto, fez um vídeo dentro das minas de sal de Soledad, mas os ucranianos dizem que não, que a cidade ainda está na mão deles, e eles também fizeram vídeos e fotos dentro das minas de sal de Soledad. As minas de sal de Soledad não é um negócio pequenininho, não é um negócio grande pra caramba. O que a gente conclui disso é que está a metade com cada um e está em briga essa coisa toda, e fica imaginando como é que deve ser uma batalha em minas de sal no subsolo, né? E, em outra notícia, a Rússia proibiu a saída do país de homens em idade militar, ou seja, homens não podem mais sair da Rússia porque, muito provavelmente, vem mobilização mais pesada aí. Vamos ver esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat, Bordiev, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar rapidamente sobre esse negócio do Joe Biden, porque, assim, eu sinceramente acho que é rumor, tá? Acho que não é verdade. Mas o que está acontecendo? Lá em Lviv, parece que tem muita polícia na cidade, fecharam, o pessoal comentando aqui mais pra baixo, fecharam as estradas todas que chegam em Lviv, está tudo com bloqueio. Ninguém entra nem sai da cidade, cheio de policial lá dentro. E, em tese, o Zelensky está lá. O Zelensky foi pra cá hoje, tem aqui uma imagem dele fazendo uma homenagem aos mortos, fazendo uma visita ali, depositando flores no túmulo do soldado e coisa e tal. Então, ele está em Lviv hoje, né? O Zelensky já esteve outras vezes em Lviv e não teve esse aparato todo de segurança ali, né? Então, assim, pode crer que existe, pode dar a entender que pode haver alguma outra figura importante chegando. Pode não ser o Joe Biden, mas seria isso que o pessoal está insinuando, né? E veja, a gente sabe que está pra chegar aí um anúncio de novo pacote de armas pra Ucrânia. Deve ser um pacote muito grande, pode incluir tanques. Então, pode ser justamente que o Biden foi à Ucrânia para anunciar esse pacote de armas. Isso seria uma coisa que daria também a ele uma imagem muito boa, né? Ele está na linha de frente, ele é lógico, né? Não está na linha de frente, mas está ali na Ucrânia já é muito mais do que, por exemplo, o Putin tem feito ultimamente, né? Então, pode ser que seja verdade isso. Tem um outro elemento que também corrobora, de certa forma, essa informação, que é o fato de que lá nos Estados Unidos, todos os aviões foram forçados a pousar porque teria havido uma queda nos computadores da Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana, será que foi um ataque hacker que aconteceu? Será que os russos, sabendo dessa viagem do Biden, fizeram um ataque hacker pra meio que amedrontar o Biden, alguma coisa assim? É uma possibilidade, eu não sei, né? A gente vai ficar sabendo ao longo do dia. Esse tipo de coisa, eles certamente não falam antes da visita. A gente só vai ficar sabendo depois que o Biden já saiu de Lviv pra não ter nenhuma informação. Isso, se for verdade. Até aqui, o que a gente tem é só suspeita, é só rumor, é só falar, né? Então, vamos aguardar isso daí. Conforme for, amanhã a gente fala sobre essa visita do Biden em Lviv. Seria o ideal ir a Lviv mesmo, né? Porque a gente sabe que Kiev é relativamente perto aqui das bases russas que estão aqui em Bélarus. Qualquer outra cidade grande aqui seria ainda mais perigosa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de proximidade com a Rússia ou com a Bielorrússia. Lviv, que fica aqui bem no oeste da Ucrânia, é a cidade mais tranquila. É um pulinho aqui da fronteira com a Polônia, então o Biden poderia vir aqui, ficar rapidamente e voltar pra Polônia. Seria algo, seria o lógico nessa situação, né? E o fato do Zelensky estar ali no mesmo dia, né? Lógico, se o Biden vai na Ucrânia, evidente que o Zelensky vai recebê-lo, né? Enfim, vamos aguardar essas novidades aí, né? Bom, o que teve de outras novidades antes da gente entrar no fato principal que é a questão da linha de frente lá em Soledar, que é onde o ponto mais quente dessa linha de frente, né? Houve muita ação de defesa antiaérea em Sinferopol. Ontem a gente falou que houve um ataque aqui em Sevastopol e hoje a gente tá vendo em Sinferopol. Na verdade, aconteceu ontem à tarde em Sinferopol, né? Sinferopol é essa outra cidade aqui muito grande, aqui na Crimeia. E aqui tem a defesa antiaérea funcionando. Esse vídeo aqui mostra só a defesa antiaérea funcionando, nada demais. Agora, tem esse outro vídeo aqui, que é de ontem também, que mostra uma coluna de fumaça em Sinferopol. Então, pode ser que a defesa antiaérea tenha funcionado, mas também tenha havido algum tipo de míssil que chegou a atingir alguma coisa, né? Pode ser, ou pode ser só um incêndio, algum acidente por lá também, mas a impressão que dá é essa. Se você tinha a defesa antiaérea tentando proteger a cidade e, de repente, tem uma explosão em uma coluna de fumaça na cidade, a conclusão mais óbvia é que algum drone, algum míssil passou pela defesa antiaérea e atingiu, seja lá o que for, aqui, né? Bom, mas como eu falei pra vocês, o ponto central aqui é Soledad. Soledad tá sendo muito disputada nesses dias. A gente falou ontem sobre como os russos teriam feito o cerco tático à cidade. Não é cerco de fato, ou seja, eles não conseguiram fechar todas as vias da cidade. O que existe é a principal estrada que é usada pelos ucranianos pra abastecer os soldados lá em Soledad. Ela tá na linha de fogo dos russos, né? Então, o que aconteceu de fato, a gente vai falar sobre isso mais adiante em mais detalhes, mas só pra dar uma ideia pra vocês. Soledad tá aqui e os russos, nessa posição que eles estão aqui, eles conseguem atingir essas estradas todas aqui, ó. Que chegam a Soledad, porque aqui fica mais no alto, né? Essa região aqui fica numa região mais alta. Então, como os russos estão aqui, eles conseguem impedir o abastecimento dos ucranianos em Soledad. Isso quer dizer que os ucranianos não recebem absolutamente nada? Não, não é. Sempre tem como passar por estradas menores, por vias menores. Dá pra passar alguma coisa de forma escondida dos russos. Então, pode ser que eles sejam abastecidos por muito tempo ainda. Eles podem usar os túneis das minas de sal. Tem túnel aqui pra tudo quanto é lado aqui, ó. Tem uma entrada da mina de sal que é aqui. De repente, estão usando essa entrada pra levar pra cá e abastecer as pessoas aqui. A gente não sabe, né? O fato é que isso não quer dizer que eles estejam realmente sem conseguir suprimentos. Mas, certamente, a situação não é fácil ali, tá? Os russos têm conseguido, de fato, avançar em Soledad, né? Isso aqui tudo são imagens da batalha lá em Soledad. E tem aqui também um vídeo realmente impressionante da estrada pra bar mostrando aqui Soledad ao fundo. Que mostra os helicópteros ali lançando bombardeios e a cidade cheia de colunas de fumaça. Olha quanta coluna de fumaça. Realmente, a atividade tá frenética ali na cidade. E, segundo estão dizendo, isso daí tá acontecendo, assim, o tempo todo. Não é, ah, os russos atacam, depois recuam. Não, estão o tempo todo atacando, né? Enfim, essa é a situação lá em Soledad. Soledad, e vamos dar uma olhada aqui nas informações que a gente tem pelo Telegram, né? O Maidar, que é o Hungria, que a gente falou sobre ele ontem, ele falou aqui, ó. Dia 11 do 1, ou seja, de madrugada, madrugada de ontem pra hoje. Soledad, verdade, é um inferno. Os esforços de mobilização para segurar Soledad são enormes. O cerco é besteira. O ultimato é pressão psicológica e propaganda. Besteira também. Tá frio. O update, né? É difícil imaginar o que está acontecendo no resto, pro resto da população civil da cidade, né? E não está em discussão. E barmut, podem sonhar seus vermes. E essa é a mensagem que ele deixou. E tem outra mensagem dele, mais recente. Isso daqui, ó, aconteceu. Essa foto aqui foi tirada pelo pessoal do Grupo Wagner, do Prigozim. Esse aqui é o Prigozim. Com outros soldados dentro das minas de sal lá de Soledad. Vocês lembram? A gente explicou essa situação. Soledad tem várias minas de sal ali. A maior parte delas, hoje em dia, é só pra visitação turística. Não é mais uma atividade industrial. Ainda assim, são muito bonitas as minas e coisa e tal. E, bom, o Prigozim tirou uma foto lá pra mostrar que, de fato, teria capturado Soledad, né? O Tendar, ele lembra aqui que, na verdade, o que está acontecendo ali, essas fotos do Prigozim, fazem sentido porque ele quer pegar pra si o mérito de ter conquistado Soledad. Neste momento, os russos estão há meses tentando avançar na linha de frente e não conseguem avançar em lugar nenhum. Então, o Prigozim vai poder bater no peito e dizer, olha, eu tomei Soledad e coisa e tal, eu tô fazendo isso. E mais do que isso, repara a simbologia aqui. Ele tá lá, ele tirou foto lá na mina de sal. Diferente do Putin, que tá num bunker lá em Moscou, que não sai de lá por nada, que não tem coragem nem de ir ao Don Baez ali, né? O máximo que ele chegou foi em Rostov. E o Prigozim, não. Ele tá lá na linha de frente, né? Repara a mensagem que isso passa pros russos. Aquela imagem de que o Prigozim pode estar realmente querendo desbancar o Putin é algo que é uma possibilidade. Não é uma certeza, mas uma possibilidade, né? E ele fala que, apesar de a gente saber que tem tropas da VDV também ajudando esse ataque a Soledad, né? O Prigozim tá se colocando na frente, como o cara que tá fazendo a coisa acontecer. Uma coisa que o pessoal tá notando é que justamente aqueles comentaristas de rede social, né? Vatnik é um termo pejorativo que eles usam pro pessoal que é empolgado com a guerra lá na Rússia e acredita nas mentiras da Rússia e fica propagando as mentiras lá da Rússia. Não necessariamente são agentes russos, não são pagos pela Rússia, mas como acreditam nessas lorotas, ficam espalhando esse tipo de coisa. Não é o que eu chamo de russete aqui no Brasil. Mas então os Vatniks parecem que estão entrando no vagão do Wagner, ou seja, estão apoiando o Prigozim, estão dizendo que o cara, olha, realmente o cara tá conseguindo fazer alguma coisa, tá conseguindo avançar e coisa e tal. E isso, na verdade, tá enfraquecendo o Putin, né? Tá deixando o Putin numa situação mais complicada, né? E ele também lembra aquele ponto que a gente já falou ontem, que na verdade Soledad, assim, qualquer cidade é importante, é muito ruim pra Ucrânia perder Soledad ou perder Barmut. Mas a verdade é a seguinte, não vai fazer uma grande diferença, não vai ser novamente se acontecer de cair, mesmo que caia Soledad e Barmut, vai ser uma nova Siviero Donetsk, uma nova Lizischansk, que é uma cidade que foi tomada, de fato foi ruim, não é bom os ucranianos perderem a cidade, mas repara como isso não deu nenhuma vantagem estratégica para os russos, né? Os russos não conseguiram nenhuma melhor posição com isso. É o que vai acontecer também com Soledad e Barmut. E, ao contrário, os ucranianos, quando, por exemplo, tomaram Balaklija, tomaram Balaklija, meu amigo, e abriu um espaço enorme. Por quê? Porque eles foram estratégicos, eles derrubaram uma cidade que realmente fazia diferença estrategicamente, que era o ponto central ali das tropas russas na região, e dali saíram, retomando a arquive inteira, né? Enfim, tem mais algumas informações aqui. Teve uma outra foto que ele tirou também, de uma outra caverna. Essa daqui, algumas pessoas chegaram a falar, ah, não, isso aqui não é mina de sal, isso aqui é outra coisa. É porque também em Soledad tem mais de um tipo de mina, tá? É uma região de mineração muito comum. Tem mina de gesso, tem mina de não sei o quê, não mina não sei o que lá. Isso aqui é uma outra mina lá na região que ele entrou também, né? O serviço do Prigozim disse que todo o território de Soledad foi obtido sob o nosso controle. As formações da chamada Grupo Wagner tomaram controle de todo o território de Soledad. Um cerco foi feito no centro da cidade, onde ainda existem batalhas tomando lugar, né? O número de prisioneiros de guerra será anunciado amanhã. Mais uma vez, eu quero enfatizar que não há outras unidades participando no assalto à Soledad, exceto por guerrilheiros do Grupo Wagner, né? Ou seja, isso daqui é o que o Grupo Wagner tá querendo dizer que já tomaram a cidade, que os ucranianos já estão cercados e vão ser tomados como prisioneiros de guerra. Houve também rumores de um suposto ultimato, né? Pra eles se renderem e coisa e tal. Mas até aqui, como a gente viu, os ucranianos não aceitam, não dizem isso, né? Tem uma outra mensagem que o Magier colocou aqui, mais adiante. Essa aqui é aquela mensagem que a gente leu antes, né? Que foi de madrugada do dia 11. Aí depois disso, ele fez uma outra mensagem aqui, às 6h50 da manhã do dia 11, ou seja, algumas horas depois disso daí. E essa mensagem diz que, olha só, duas horas se passaram sem nenhuma grande significativa. Não tem caldeirão, não tem ultimato. O sucesso dos vermes, dos russos, é sensível a fronteiras. Propaganda foi muito longe na fantasia. Música do Goebbels. Música do Goebbels, o Wagner... Bom, você sabe que todos os nazistas gostavam muito do Wagner. Não quer dizer que necessariamente o Wagner era nazista, mas os nazistas adoravam a música dele. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que essa coisa toda de caldeirão, de ter tomado toda a cidade, isso é lorota, né? A situação está difícil, mas não teve esse tipo de avanço, não, né? E tem um outro aviso aqui também, que é do Igor Jirkin. Esse Igor Jirkin aqui não é o Igor Jirkin, o criminoso de guerra lá que derrubou o voo MH17, lá da Malaysia Airlines, né? Não é esse cara, mas ele está publicando aqui um texto que é justamente do Igor Jirkin verdadeiro, do criminoso de guerra, né? E ele fala aqui, me desculpem, cidadãos, mas eu não estou nem pouco pronto para compartilhar minha alegria sobre o Soledad. Ou seja, os russos estão comemorando o Soledad. Estão dizendo, fazendo uma festa, que tomaram o Soledad. Ele falou, não estou pronto para comemorar, não. E discussões sobre como chamar Artymowski, Artymowski é Barmut, tá? Barmut antes se chamava Artymowski, e depois os ucranianos mudaram o nome para Barmut da cidade, né? Os russos, evidentemente, estão discutindo se vão voltar o nome antigo, se vão ficar com o nome novo, enfim. Essas discussões me deixam doente, porque não tem importância no final das contas, né? A propósito, eu estou bem certo em quão pouco treinada está a nossa infantaria, sem suprimentos e sem suporte de artilharia, devido à enorme fome de cartuchos, fazendo ações contra os inimigos, apenas para que o Wagner possa realmente apertar, em pelo menos numa cidade em Soledad. Me desculpe, eu não consigo desligar meu cérebro, eu não consigo proibir eu mesmo de dizer, de somar 2 mais 2 e chegar a outro resultado que não seja 4, 10 ou 11. Ele está de brincadeira, né? Guerra é matemática, e quando, por motivo de uma bela imagem, e um breve período de deleite universal, você joga fora toda a grande figura, né? A grande figura e sua lógica não mudou em nada nesse caminho. Então, ele está dizendo aqui que aquela imagem do Prigozina, as minas de sal e coisa e tal, que é uma coisa que eles estão comemorando muito lá na Rússia, na verdade, não faz grande sentido, não vai mudar muita coisa, né? Você pode, por exemplo, dizer o quanto você quiser da tomada de Mariupol, mas ela não vai se tornar menos sangrenta e sem sentido por ter sido freita. É aquilo que a gente falou, Mariupol, ela foi tomada pelos russos, os ucranianos ficaram lutando ali cercados durante meses e meses, mas nesse processo eles destruíram muitos russos, mas muitos russos mesmo. Então, ou seja, muito russo morreu ali por uma cidade que no final das contas, bastava os russos terem cercado a cidade e deixado quieto, os caras teriam que se entregar mais dia menos dia, né? Bom, se isso continuar, então, no inverno, se não antes, a força armada ucraniana será capaz de recuperar muito bem. E as razões foram as que eu descrevi num artigo anterior sobre o problema de comunicação e falta de infantaria pronta para o combate. E, ou seja, por quê? Porque o pessoal está morrendo as pencas lá em Soledad, né? Ou seja, vai ter falta de infantaria nisso daí também. Enfim, é o que ele está colocando aqui. No final das contas, o que ele está vendo é ah, tomaram Soledad, oh, legal, bacana. Eu não estou comemorando não, não acho que foi grande coisa não, né? E lembra que tem um outro ponto de vista aqui também, porque esse cara, o Strelkov, também é um dos que estão se movimentando politicamente ali na Rússia, né? Então, ele também é um que está querendo beliscar algum poder. Substituir o Putin? Pode ser. Pode ser só beliscar algum poder, né? Fazer parte de um novo governo? Enfim, não sabemos, né? E aqui as forças do Wagner discutem a localização dos ucranianos e coisa e tal dentro das minas de sal, mas eles mesmos reconhecem que os ucranianos estão dois quilômetros dali. Então, eles sabem que eles não têm controle de toda a mina, né? As minas lá em Soledad são muito grandes, são enormes as minas. Então, eles estão caminhando ali nas minas. Uma parte das minas certamente está nas mãos dos guerreleiros do Wagner. Agora, eles não têm todas as minas lá, né? E como a gente falou, existem três grandes entradas para as minas, né? Essa parte aqui, aparentemente, é a parte que os russos tomaram. Mas tem essa outra parte aqui e tem essa terceira parte aqui. São três grandes pontos de entrada nas minas. Mas as minas são enormes, tá, gente? Elas andam essa região toda aqui da cidade. Inclusive, tem gente que diz que elas têm saídas secretas aqui na retaguarda, que podem ser usadas para fazer ataque surpresa da retaguarda e coisa e tal. Eu não sei se isso seria uma coisa viável, porque no momento que os soldados saíssem da mina na retaguarda, ser identificada a entrada da mina e seria até pior, porque os russos poderiam entrar na mina e atacar por lá também, né? Enfim, não sei como é que funciona isso. Mas que é um grande complexo de minas aqui, certamente é. E o que tudo indica é que está dividido no momento. Tem gente do Wagner lá, tem gente ucraniana também lutando ali na região, né? Saiu um artigo aqui no Wall Street Journal que traz um ponto interessante sobre esse assunto, né? Como a gente falou, a cidade está resistindo, os ucranianos estão lutando, o grupo Wagner está indo com tudo. E a questão que o pessoal coloca aqui, que o Yaroslav Trofimov coloca aqui, é justamente se a Ucrânia está comprometendo as tropas que ela precisa para a ofensiva na primavera ao tentar defender solidário. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que um grande risco nessa situação como está lá em Soledad, é que como os russos estão vindo com tudo, estão destruindo suas próprias tropas para tomar a cidade, coisa e tal, isso pode incentivar os ucranianos a colocar tropas, a botar reforços lá. A gente viu o pessoal falando aqui, que estão havendo muitos reforços para entrar na cidade, né? Muitos reforços aqui para manter a cidade. E o que ele fala é que isso é arriscado, porque, na verdade, como a gente falou, Soledad não é uma cidade tão estratégica assim. É ruim perder a cidade, lógico que é ruim, mas não é uma cidade tão estratégica assim, né? Então, os ucranianos podem estar incorrendo no erro de defender Soledad demais. Eu não sei como é que está lá, é difícil dizer, mas é só um ponto que ele chama atenção aqui, né? Vamos dar uma olhada na linha de frente toda, como é que está a situação, mas eu adianto para vocês que realmente o que tem lá é justamente a questão em Soledad. De resto, não há nenhuma grande mudança. A gente já tem chão congelado, ele mostra aqui, ó, incriminar o tanque andando no chão. Isso aqui tudo há poucos dias atrás era lama. Dá para ver agora como é que fica o chão congelado, ou seja, já dá para fazer uma ofensiva mais forte nesse momento. Conforme esperado, o chão já congelou ali na região, né? Até aqui, porém, não tem informação de nada. Continua as informações do exército ucraniano, que eles repeliram tentativas de avanço russas em Chervonopopivka e aqui em Dibrova, né? Então, eles estão aqui próximos de Creminar, mas ainda não começou o ataque frontal à cidade ainda, né? Bilorovivka também houve uma tentativa russa de avanço aqui que não deu em nada. Aqui ele está falando sobre Soledad. Os ucranianos repeliram ataques em Bilorovivka, que fica mais aqui no norte. Soledad, Pid-Horodne, ou seja, é aquela informação que a gente tinha ontem. Soledad, realmente, os russos estão chegando aqui na parte norte da cidade, mas os ucranianos ainda estão por aqui. E com relação ao cerco que ele falou, que ele mencionou isso aqui, que essa região aqui, os russos já estão nessa região. Então, eles têm acesso de fogo a essas estradas principais aqui que estão sendo usadas para abastecer Soledad. Então, essa é a complicação. Essa área aqui é uma área mais alta, então eles conseguem impedir o livre abastecimento das tropas ucranianas aqui em Soledad. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Evidentemente, os russos estão empolgados agora, então é de se imaginar que eles vão conseguir forçar por mais um tempo. Mas os ucranianos podem também retomar alguma coisa. Como eu falei, enquanto eles não se estabelecerem em cidades aqui no entorno, enquanto eles estiverem nessas zonas de campo aqui, é possível tirá-los daqui. A questão é que o tempo está... A impressão que dá é que não vai ser esse o caminho, não. Provavelmente, os ucranianos vão preferir abandonar a Soledad em algum momento. É lógico, eles vão continuar brigando para causar o máximo de danos nos russos possível, mas em algum momento vão abandonar a Soledad. E Barmut pode ficar mais complicada depois disso, mas não é também dizendo que acabou, que Barmut vai ser tomado. Ainda tem muita coisa para rolar ali, né? Bom, aqui parece que tem forças do Wagner no centro da cidade, a gente já tem também nas minas, enfim, né? Aqui ele fala sobre o Sul também, que teve mais algumas tentativas russas de avanço aqui no Sul. Mas repara, é isso que o Igor Strelkov estava falando, que os russos estão atacando, fazendo pequenos ataques aqui, apenas para garantir que as tropas ucranianas ficam presas ao longo da linha de frente e permitir que o grupo Wagner possa avançar ali em Soledad, né? Que os ucranianos não possam colocar muitos reforços ali para segurar o grupo Wagner ali, né? E como ele falou, isso é inútil no final das contas, né? A Soledad não é tão importante assim, é muito mais uma vitória, digamos, simbólica, né? Para ele poder dizer que ganhou alguma coisa. E também aqui em Donetsk é a mesma coisa, a gente vê mais uma vez os russos forçando, em algumas poucas direções por aqui, né? Bom, tem alguns detalhes curiosos aqui, a Rússia está com medo de rios congelados podem ajudar a Ucrânia, podem dar uma oportunidade maior à Ucrânia. O que eles estão falando aqui, né? Com o congelamento dos rios, houve uma baixa significativa no rio de Nipró e, em princípio, podem haver cruzamentos em regiões próximas à Zaporísia e a ação pode começar em qualquer lugar, segundo um oficial da Rússia, né? Bom, a gente fez um vídeo já há algum tempo lá no Visão Libertária dizendo exatamente que aquela ilusão de que você pode botar um tanque para atravessar um rio congelado, isso não é muito verdadeiro ali no Dnipró, porque o Dnipró, embora ele congele, ele vai congelar totalmente, a camada de gelo que ele forma não é uma camada grande o suficiente para um tanque, para segurar um tanque, né? Então, assim, esse inverno até aqui não está sendo um inverno tão rigoroso na região, é comum invernos mais rigorosos ainda do que isso, mas mesmo que esse inverno se torne mais rigoroso, é muito raro formar uma camada de gelo grande o suficiente para suportar um tanque. Então, além disso, é muito complicado fazer isso, por quê? Porque quando você atravessa o rio, você tem um ponto que você é muito visível para o inimigo, né? Então é muito fácil o inimigo jogar uma artilharia ali, quebrar o gelo e danificar toda a sua tropa, afundar um monte de coisa. Então não é uma estratégia muito boa. Agora, o que eles estão dizendo aqui não se trata apenas de congelamento de rio, mas de diminuição do nível. E o que ele está dizendo é que os russos observaram que as estações hidrelétricas em Zaporizia, tem outras estações em Zaporizia, Kremenschuk e várias outras, estão retendo água, porque no inverno a água é menor, porque congela o rio acima, né? Estão retendo água de forma que o nível do Dnipró está caindo muito. E aí você pode, de fato, com o nível do Dnipró caindo, talvez você tenha alguns pontos que você consiga passar, né? Assim, é difícil essa região maior aqui, por exemplo, congelar completamente. Mas, por exemplo, esses pequenos rios que tem aqui, essas pequenas corpos de água que tem aqui, aqui já é uma coisa que pode acontecer, né? A gente sabe que os russos estão aqui em Vasilívica, por exemplo, né? Esse corpo de água aqui meio que protege de eventuais ataques ucranianos a partir de Kamiansky aqui nessa região. Mas, se tiver congelado, fica mais fácil fazer o ataque. Agora, será que vai ser suficiente para isso? Vamos ver, né? Vamos descobrir mais adiante se os ucranianos vão usar isso daí. De qualquer forma, como eu falo, é pouco provável, isso é muito difícil de fazer, de aproveitar rio congelado. Uma outra mensagem que o Zelensky falou ontem é que os russos estão perdendo mil soldados por semana em Zaporizia. Zaporizia, vocês sabem, essa região toda aqui, a gente tem falado sobre isso, né? Todos os dias tem várias cidades aqui que são atacadas por Haimars ou por outras armas ucranianas. O fato é que os ucranianos têm destruído um monte de agrupamentos de soldados aqui. E, segundo o Zelensky, eles estão perdendo mil soldados por semana, o que é bastante coisa, né? É lógico, a quantidade de soldados russos é muito grande, mas veja, quando você destrói tantos soldados assim, o efeito não é só tirar aqueles soldados da batalha. Você também tem, primeiro, os feridos, que não morreram, mas também ficaram feridos, e também o efeito psicológico, né? Muitos desses soldados acabam ficando com o psicológico em frangalhos por esse negócio de ver os coleguinhas morrendo ali do lado o tempo todo, né? Aqui no Instituto Preciso da Guerra, eles falam sobre a questão toda do Lapin, que a gente falou ontem, né? O Lapin, que era o comandante do Distrito Militar Central Russo, e que foi quem tomou Siverodonets e Lizichansky lá atrás na guerra, e que depois caiu em desgraça porque o Prigozim e o Kadyrov reclamaram que ele não mandou ajuda suficiente no caso de Lizichansky. Então, repara, eu achei, na época eu falei isso, eu achei que foi meio injusto isso com ele, mas, enfim, tinha muitos, o pessoal do Grupo Wagner e do Distrito Militar do Oeste estavam defendendo Lima, aqui, essa região, né? Estavam com muita dificuldade e pediram ajuda ao Lapin que estava nessa região aqui de Lizichansky e Siverodonets. E, ou ele não mandou ajuda, ou mandou muito tarde, ou mandou pouca ajuda, e a crítica foi nesse sentido, a ajuda foi insuficiente. Ele não conseguiu ajudar o pessoal em Lima, né? E aí os russos acabaram perdendo Lima. Então, enfim, tá tendo essa briga toda lá, por quê? Porque o cara que tinha saído em desgraça, acusado de falhar em ajudar, acabou sendo promovido agora, e daí isso foi uma espécie de tapa na cara do Putin no Kadyrov e no Prigozim, né? Tá tendo uma briga muito grande lá, esse pessoal todo tá querendo poder lá na Rússia, né? Estão vendo que o Putin tá fraco, a população não consegue enxergar o Putin como um líder que realmente tenha controle da situação, então tá o Prigozim tentando fazer alguma coisa, o Kadyrov tentando fazer outra, a situação me parece meio de desespero lá, né? Eles falam aqui sobre as forças russas ainda não terem capturado completamente Solidar, apesar de dizerem que já capturaram e coisa e tal, e também ele fala sobre um artigo que a gente falou há dois dias atrás em que o Igor Jirkin, ou Igor Stryakov, antigo comandante militar lá do Dombás, ele disse que aceitaria, suportaria a remoção do Putin do cargo de presidente, né? Ou seja, é uma crítica direta ao Putin, né? Ou seja, mostra como é que o pessoal tá ali, tá brigando, todo mundo, o pessoal já tá vendo o Putin como um pato manco, né? Bom, outra informação que a gente teve é que a Rússia se negou a publicar a lista de vítimas em Maquívica. Maquívica é o caso da escola 19, que foi totalmente destruída e que haviam 600 recrutas, 600 mobilizados ali. Não se sabe o número de mortos total, a Rússia insiste que são só 89, mas a gente sabe que já teve quase 300 mortos tirados do escombro, fora aqueles que foram totalmente dizimados e não dá nem pra saber o que que sobrou ali, você teve que fazer exame de DNA pra identificar o que que sobrou ali dessas pessoas, né? Então, os russos falaram que não vão publicar a lista de mortos. Por quê? Pelo motivo óbvio. Se eles publicarem a lista de mortos, vai se saber que tem mais de 89 mortos, como eles estão dizendo. E se ele publicar uma lista só com 89 mortos, vai ter um parente de mobilizado que morreu nessa escola e vai falar, pô, mas o nome do meu parente não tá aí, o nome do meu filho não tá aí, o nome do meu marido não tá aí. Então, ou seja, no final das contas, eles não podem publicar essa lista porque senão a mentira deles vai ficar evidente, o tamanho da catástrofe vai ficar evidente, né? Foi o mesmo que eles fizeram com o caso do Moskva, né? Vocês lembram aquele navio, o principal navio russo no Mar Negro que foi derrubado pelos ucranianos e que a gente sabe muita gente morreu, afundou com o navio e os russos nunca publicaram a lista dos mortos porque os russos disseram que foi só 34 mortos, um negócio assim, sendo que no final das contas a gente sabe que foi mais de 400 também, né? A informação que é, a gente já esperava isso, mas finalmente confirmaram, a Rússia restringiu a saída do país de homens em idade militar, ou seja, qualquer homem, qualquer pessoa do sexo masculino em idade militar não pode sair da Rússia neste momento, isso provavelmente é para um esforço de mobilização. A gente já viu que já está rolando uma mobilização escondida, é possível ainda que o Putin faça a mobilização aberta, ou seja, que ele fale, decrete estado de emergência, decrete lei marcial e faça a mobilização aberta. Por ora, a mobilização está sendo escondida através de cartinha apenas e já proibiram a saída de russos da Rússia. Saiu uma matéria muito interessante no Financial Times sobre a Rússia e a China, a relação dos dois países, né? E eles entrevistaram um oficial chinês que não quis se identificar. Então o cara é um oficial chinês de alta patente, segundo eles dizem, mas ele não quis se identificar. E ele falou que, na verdade, a invasão da Ucrânia foi feita por um pequeno grupo de pessoas e a China não pode simplesmente seguir a Rússia. Ele continua falando aqui que a China agora acredita que provavelmente a Rússia vai falhar na guerra contra a Ucrânia e vai sair do conflito como uma potência menor, muito diminuída economicamente, diplomaticamente, no estádio mundial, conforme esse oficial chinês. Aí ele fala agora de cinco oficiais chineses com conhecimento do assunto disseram ao Financial Times em diferentes tempos ao longo dos últimos nove meses que Moscou não informou a Beijing de sua intenção de fazer uma invasão completa da Ucrânia antes de Putin ordenar o ataque. A gente falou isso. Houve gente que disse que provavelmente, ou seja, havia desconfiança no início da guerra de que o Putin teria ido à Olimpíada na China justamente para avisar o Xi Jinping e pedir bênção ou alguma coisa assim. Mas aparentemente não. Eles não falaram nada com a China. O Putin foi apenas naquele negócio de estabelecer laços de amizade, cooperação eterna e coisa e tal. Mas em momento algum foi traçada essa possibilidade. Agora, segundo eles dizem, os chineses chegaram a ver, a imaginar a possibilidade de que os russos fariam sim alguma operação militar na Ucrânia. Mas eles acreditavam que seria uma operação militar limitada apenas ali no Donbass, uma coisa apenas para retomar ali a região do Donbass sem envolver uma invasão completa da Ucrânia. Então, isso é o que os oficiais chineses acreditavam que o Putin faria e, lógico, o Putin, no final das contas, acabou se danando com essa jogada dele. Outra coisa que eles dizem é que Beijing, que a China, quer se posicionar não apenas como um potencial fazedor de paz, ou seja, alguém que vai intermediar um fim dessa guerra, como ela quer se colocar também como alguém para fazer a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Ou seja, a China quer também, tal como os Estados Unidos e a Europa já se comprometeram a fazer, apoiar a reconstrução da Ucrânia depois dessa guerra. Ou seja, parece que a Rússia ficou sem inimigo nenhum. Agora, um outro post aqui do Alexander Gaboev, ele levanta o seguinte aspecto, tomem cuidado com essa reportagem para o FT, por quê? Porque, lembra, esses oficiais chineses que estão falando com o Financial Times, eles estão falando a visão que a China quer que o Ocidente tenha sobre a relação da China com a Rússia. então tudo isso que ele está falando aqui, ele está falando no intuito de dizer que, olha, não, somos amigos, estamos contra a Rússia, coisa e tal, isso não quer dizer que necessariamente a posição do exército chinês, ou a posição do governo chinês, seja realmente essa, né, ou seja, a China, ela pode até acreditar que a Rússia vai perder na Ucrânia, e coisa e tal, mas ela pode estar torcendo para dar merda, para, né, para coisa descambar, e coisa e tal. Enfim, ele lembra isso, ele fala que, olha só, se o pessoal está falando com o Financial Times, eles sabem que estão falando com mídia ocidental, então eles estão falando a historinha que eles querem que o Ocidente veja da China, né, um dos caras falou aqui, Putin é maluco, disse um oficial, né, enfim, ele fala, por exemplo, que sim, a Rússia vai sair enfraquecida, ela vai sair principalmente dependente da China, então para a China, quanto mais tempo durar essa guerra, melhor, porque vai garantir que a Rússia, no final das contas, vai acabar como um protetorado chinês no final dessa história toda, né, então é importante tomar cuidado isso daí, a China ainda é um aliado da Rússia, por mais que diga que não, que acha que a Rússia vai perder, e coisa e tal, ela ainda se coloca como um aliado, não é confiável nessa guerra, né. Bom, os Estados Unidos decidiram que vão treinar as tropas ucranianas no sistema Patriot lá em Oklahoma, ou seja, os ucranianos vão para os Estados Unidos para serem treinados no Patriot, havia a possibilidade de fazer o treinamento na Polônia ou na Alemanha, mas aparentemente a melhor alternativa que eles encontraram foi mesmo os ucranianos irem lá para os Estados Unidos, vocês lembram o treinamento no uso do Patriot, ao contrário de outros treinamentos, é um treinamento muito longo, são muitos meses para os soldados conseguirem usar um sistema complexo como esse, então a expectativa é que só lá pelo meio do ano que vem que esse sistema esteja efetivamente funcionando na Ucrânia. Bom, já está planejado para o dia 20 de janeiro o próximo encontro de Hamstein na Alemanha e haverá 50 nações ajudando lá, se reunindo para ver como podem ajudar a Ucrânia nessa guerra, então dia 20 de janeiro a gente deve ter mais informações sobre esse tipo de coisa. E por último a gente tem aqui o Zelensky fez um pronunciamento no Globo de Ouro um prêmio para a indústria cinematográfica e ele falou que olha só não vai haver terceira guerra mundial isso não é uma trilogia a Ucrânia vai parar a agressão russa no nosso território então foi um discurso muito bacana muito bem feito o Zelensky ele é um ator então ele sabe falar muito bem a Isobel Koshiv fala sobre uma matéria justamente porque como que Hollywood se apaixonou por Zelensky não é sempre que você pode acessar um herói na vida real do tipo que você não vê nos filmes quem não poderia suportar ele ajudar ele e é aquilo que eu falo para vocês o pessoal subestima isso sim o Zelensky é um ator isso é bom isso ele consegue trazer um apoio enorme para a Ucrânia ele está fazendo mais do que qualquer um qualquer outro presidente que poderia fazer imagina se o presidente da Ucrânia fosse o Poroshenko nada contra ele ele tem lá as qualidades dele mas no final das contas a cara dele o jeito dele é um jeitão de militar soviético o Zelensky não o Zelensky traz um rosto que ajuda esse apoio do Ocidente para a Ucrânia isso é extremamente positivo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela de r$ 1,99 e vantagens de r$ 1,99 e vantagens